Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Um empate ruimzinho ontem, né? Vamos ser sinceros aqui. Um empate é assim que desanima e bota o Atlético numa situação de conforto no Campeonato Brasileiro, mas uma situação também de quase acomodação, porque o Libertadores ficou ainda mais difícil em todas as contas que a gente fazia, que contava vitória contra o Coletivo, a vitória não veio contra o Coxa e vem uma grande sensação de frustração pela diferença das duas equipes, né? E contra o Curitiba, algumas coisas ficaram muito nítidas e uma delas foi claramente a dificuldade do Atlético de sair com a bola. Isso não estava claro só contra o Curitiba, isso foi claro contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Bragantino, só que as vitórias vão escondendo um pouquinho os grandes defeitos que esse time do Atlético ainda tem. O Atlético que tenta fazer sua saída de bola, muito baseada no recuo do Richard, no avanço dos laterais e numa saída longa de Pedro Henrique e Thiago Heleno, que lideram por muito, mas não lideram por pouco não, lideram por muitas estatísticas de bolas longas no Campeonato, não consegue ter uma coesão ali nos movimentos dos jogadores, não consegue ter uma eficiência no movimento, principalmente no seu meio-campo. E acaba gerando muitos problemas ofensivos, afinal, a saída de bola é o início de toda a jogada ali, então tem que ter uma qualidade para a sua jogada chegar em uma zona de perigo. É, porque é aquilo, né? São as três fases do jogo, defesa, meio-campo e ataque. Se sua defesa não fizer uma boa saída de bola e defesa não fala só a linha de quatro, fala o seu sistema defensivo, a bola vai chegar nas últimas fases do jogo, que são as mais importantes para empurrar a bolinha para dentro da rede, já há uma bola meio ali pressionada pelo adversário ou até mesmo recuperada. Então prejudica a questão ofensiva e prejudica a questão defensiva também, porque se você erra a saída de bola, você acaba dando para o seu adversário a possibilidade de te pegar de frente desguarnecido, assim, com sua defesa não tão bem postada. Então é um problema crônico, é um problema que o Atlético precisa melhorar para a próxima temporada, enquanto o Coletivo, o time, mostrou algumas deficiências e a gente não pode tirar a conclusão por causa de um jogo, mas esse problema não está ali para fazer de um jogo. E eu vou falar o seguinte, isso entra muito na questão do primeiro volante, do cabeça de área ali, do cara que é responsável pelo primeiro toque, porque como eu falei, o Richard volta de quando era o Wellington, o Wellington também retornava para fazer essa saída de três com os zagueiros. O Atlético precisa entender que para essa saída de três com os zagueiros funcionar, você precisa ter qualidade nesse homem para jogar entre os zagueiros, porque zagueiro, você pode ter o zagueiro mais qualificado do mundo, você pode ter o Baresse, mas o cara é zagueiro, o cara é zagueiro. A função dele ali é desarmar, a função dele ali é marcar, óbvio, ele ter um passe bom, ele ter uma bola longa boa é uma qualidade a mais, mas a gente não pode esquecer da função de origem dele e passar a responsabilidade de outro setor para outro setor. Quem tem que dar qualidade, quem tem que amaciar a bola, quem tem que retornar para fazer essa saída mais qualificada é o meu campo, cara. Se tu ver o líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo do Diniz, retorna às vezes Luan e Daniel Alves entre os zagueiros para fazer essa saída de bola, porque é muito necessário, é muito necessário. A gente vê ali várias e várias revoluções do futebol e todas elas passam pela saída de bola. Aí a gente olha os personagens que o Atlético tem, né? Principalmente Santos, que tem uma saída de bola péssima, e o Richard são jogadores limitados. São jogadores limitados. O Richard só retorna para fazer essa saída apoiada junto com os zagueiros porque ele não tem capacidade de estar numa linha mais avançada, senão essa saída seria feita que nem na época do Dorival Júnior, com lateral, porque faria muito mais sentido. Você botaria o Cadu numa ponta, um lateral na outra, e você traria um outro lateral para fazer essa saída de bola e deixaria o Richard no meio campo. Mas se passar nessa primeira linha e ter que girar o corpo, ter que pensar, ter que criar mais uma jogada, o Richard não tem capacidade. Eu fiz um vídeo elogiando o Richard na última semana. O Richard é muito bom recuperando bola, é muito bom tirando bola pelo alto. Ele tem qualidades reais, mas se você for botar o Richard cada vez mais avançado, você vai ter dificuldade de fazer essa peça render. Isso é fato. Quais são as alternativas do Atlético, que já sofreu essa temporada com o Elton, que fez um ano patético, e com o Richard, que tem suas limitações claras? Vamos pensar. Mais óbvio é o Alvarado, mas no jogo, não é colocado em campo. Você tem também o Cauã, que vem se destacando muito no time sub-20. Tem o Juninho se destacando no sub-17. Tem muita gente pedindo o Juninho. Primeiro volante do sub-17, bom na bola parada, vira rápido o corpo. Então, é uma situação assim, que o Atlético pode olhar com mais carinho para esses jogadores. Mas são jogadores muito novos. Ainda vão passar por vários processos na questão da formação. E a gente tem que lembrar também, que por exemplo, o Elton e outros primeiros volantes que passaram na história recente do Atlético, tinha um tal de Bruno Guimarães no meio, que facilita qualquer jogo. E hoje a gente não tem mais essa peça, esse facilitador, esse ritmista. E me baseando no jogo do Curitiba, agora a gente já vai falar um pouquinho da solução, a gente falou do problema. Baseando em poucos minutos, eu sei que foram poucos minutos contra o Curitiba, e poucos minutos também lá contra o Vasco, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, um jogador me chamou a atenção pelo seu nível de atuação. Um jogador que ficou muito marcado negativamente no Campeonato Paranaense, por ter entrado mal em alguns jogos, e realmente entrou, não estou passando pano aqui, não, entrou mal. Mas se a gente for pegar recorte, as atuações dele no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, o Curitiba, eu sei, dois times fracos, mas vou levar em consideração. É um cara que entrou bem, entrou um cisco no meu nome, inclusive. Foi um cara que entrou bem, deu uma movimentação diferente no meio campo, inclusive se destacando estatísticas ali de recuperar bolas, roubadas de bola. Eu fiquei pensando, o João Estrompes, que é inscrito aqui no canal, até me ajudou na formatação desse vídeo, deu a ideia da formatação desse vídeo, de tentar trazer o Bruno Leite para fazer essa saída. Óbvio, o Bruno Leite não é a melhor solução. A melhor solução seria se o Atlético tivesse um jogador foda ali. Mas vendo a carência da posição, vendo os jogadores que são relacionados, os jogadores que são possíveis se a gente escalar, porque eu falo, eu não comento mais sobre a Ravaleia, eu não comento mais sobre o Jorginho, eu não comento mais sobre o Alvarado, porque esses caras não têm sequência, esses caras não têm um fluxo de jogo para a gente levar em consideração. O Bruno Leite também não tem, mas ele entrou no Atlético, então acho que isso já posso comentar. É um jogador que começou lá na frente e veio recuando. Já foi Santra Vante, agora atuando mais como meia nos últimos jogos. Atuou um cara vindo buscar a bola, tendo uma qualidade no passe longo, meteu um pedrinho na cara do louco contra o Vasco de uma maneira maravilhosa, assim. Então, pensando nos jogadores relacionados, que parecem ter uma compatibilidade maior com o clube, questão de disciplina e tudo mais, eu olho para o Bruno Leite e falo, é uma possibilidade. Porque a gente está, como eu falei, a gente está numa situação muito confortável no campeonato e já pensando em 2021, a gente pode fazer testes. Porque o Atlético não vai ser rebaixado, estou cravando aqui, o Atlético não vai ser rebaixado, de uma classificação para o primeiro jogador e ser basicamente impossível. Então, se já está muito ruim com o jogador da posição, por que não testar outro? Dá mais fluidez, talvez ele não sendo esse primeiro homem, talvez quando o Eric voltasse a ser esse primeiro homem, mas o Bruno Leite conseguindo girar o jogo, tentando acelerar, tentando diminuir o ritmo, fazendo o Atlético ficar mais com a bola no ataque, quem sabe? Imagina o meio campo de Christian, Eric e Bruno Leite, o meio campo jovem, o meio campo de muita troca de posição. Na teoria faz sentido, na prática pode não fazer, o Christian e outro jogador ficar jogando super mal. Então, a gente tem que entender que a nossa situação nos permite e nos possibilita fazer testes e a gente ter uma carência muito grande na saída de bola e na geração de jogo a partir do meio campo. Não estou falando que o Bruno é uma solução inacreditável, como a gente não percebeu isso antes. Não, não estou falando isso, mas estou falando quem sabe, pode ser. A gente pode testar. As últimas mostragens dele foram positivas. E é um jogador jovem, um jogador barato, um jogador do perfil do clube. Imagina esse moleque que começa a render muito ali. E é aquilo, um jogador jovem, um jogador que a gente está testando em outra posição. O outro que eu testaria no meio campo sem dúvida é o Agne, mas isso é papo para depois. Depois de ele ser testado no meio campo a gente pensa nisso. Mas isso é papo muito para depois. mas sobrou no leite, cara. Depois que o João me falou, eu fiquei pensando assim, pô, faz sentido, cara. E pode fazer mais sentido ainda o ano passado dos jogos, assim. Então, existe um problema muito grande, um problema que não conseguiu ser relacionado ao longo da temporada inteira, porque quando o Atlético tem a bola, fica nessa posse de bola improdutiva. E não é só o Atlético, é difícil você ter a bola, mas você precisa ter algo que você consiga ali um repertório maior. E o Bruno Leite eu acho que é uma tentativa válida, porque se a gente pegar vários clubes que são considerados no futebol, na época Atlético, Palmeiras, Grêmio, Inter, enfim, eles tiveram dificuldade quando tiveram que ter a bola. São poucos times que querem ter a bola, por exemplo, como os times do São Paulo, ele tem algo exclusivo do Atlético, mas esses times têm mais peças e mais capacidade dentro do seu elenco para fazer uma saída rápida, para em dois, três, quatro jogadores já chegar na casa do gol. O Atlético não tem isso, o Atlético tem muita dificuldade, não atoa um dos piores ataques da competição. Então, Bruninho, estamos juntos, estou fechado com você. Autore, eu faria esse teste e faria sem medo na consciência. Faria sem medo na consciência, vamos lá, vai que dá certo. A gente pode testar, é melhor testar agora contra times maiores, times mais fortes, porque você tem uma competitividade muito maior, do que testar contra o operário e ter uma falsa impressão. Então, estou fechado nessa possibilidade de tentar melhorar essa saída de bola e nossa fluidez no meio. Beleza? Tamo junto, é nóis.